Não é brincadeira Certo me derrubar Estou no meio do compás De prazer levantou o meu O que? Vai lá, vai lá Doeira 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 Boa tarde amigos E todo o Brasil ao vivo Está começando mais um Domingo A história do Manuelzinho Que é uma história muito legal Como vai? Muito prazer em tê-lo aqui Mas já 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 é reconhecido Aplaudido no mundo inteiro Graças ao trabalho de grandes diretores Fernando Meirelles, Walter Salles Bruno Barreto, entre tantos Hoje nós vamos conhecer aqui Um legítimo cineasta brasileiro Ele não é um cineasta comum não No final de semana, como eu disse Trabalha como ajudante de Pedrano E no final de semana Ele faz o que gosta que é cinema A sua Hollywood É a cidade de Mantenópolis No Espírito Santo Com vocês o diretor Manuelzinho Vem cá Manuelzinho Conta pra gente Que história é essa Manuelzinho Fala aí no microfone A quanto tempo você faz filme? Já deve fazer uns 17 anos Mais ou menos Mas o que você gosta de fazer mais? Você gosta mais de ser o ator Ou você gosta mais de dirigir? Eu gosto de tudo, né? De ser o ator E também dirigir os filmes Quando Quando O que acontece Quando alguém quer participar De um filme seu E não tem lugar Como é que você faz aí? Ah, eles ficam até magoados, né? Inclusive lá Quando a gente foi fazer a matéria Lá do filme Ficou muito Os aborrecidos Porque não Não tinha vaga pra ele Não tinha vaga? Não tinha vaga Bom, bom E quem participa dos teus filmes? Quem? Quem é que participa? Bom, lá é o seguinte Cada filme que a gente faz A gente contrata uns atores diferentes, né? E ganha o que esses atores? Nada Nada? Nada Eles participam por Por esporte, né? Porque Na minha cidade quase não tem diversão nenhuma Então Eles acham até legal ficar assim Lá no meio dos matos É Dando tiro Correndo Ah, é assim? É Me fala uma coisa Quantas pessoas tem na tua equipe de cinema? Bom, cada filme que eu faço lá Atua com 50, 60 atores mais honestos Puxa E você já ganhou dinheiro? Teve lucro com esses filmes? Teve nada Não? Não E onde é que passam os seus filmes? Passa onde? Meus filmes rodados lá na quadra Municipal, dentro da cidade lá Ah, passa e o pessoal paga em graça ou não? Paga dois reais por entrada, né? É E ali dá pra gente tirar alguma coisinha Os seus filmes, a maioria, são de bang bang, né? Por que você gosta tanto de filme de bang bang? Ah, porque antigamente eu trabalhei lá mexendo com cinema, né? É Então a gente, eu gostava muito daqueles faroestes que passavam lá Que já rodava também, era preto e branco Então a gente foi criando aquelas ideias Bom, vamos ver uma matéria que a nossa equipe fez lá na cidade de lá Em Mantenópolis, né? Mantenópolis Espírito Santo É Vamos ver Manuel Loreno tem 45 anos de idade É analfabeto E sua profissão é ajudante de pedreiro Mas sua paixão mesmo é o cinema Mas tá fechado para o almoço? Não, mas é a pedra Eu passei aqui pra ver o negócio da pedra Uma pedra preciosa que eu larguei aí E nas horas vagas, Manuelzinho, como é chamado Troca o cal por uma câmera Arga a massa por um gravador E todas as suas ferramentas de trabalho por ideias Originais Criativas Manuelzinho simplesmente vira cineasta No seu currículo, 22 filmes rodados Manoelzinho virou celebridade na pequena cidade onde mora em Mantenópolis A 230 quilômetros de Vitória No Espírito Santo Ele vive nesta casinha num lugar completamente isolado Com sua mulher e seus dois filhos Hoje nós vamos ver como o artista famoso da cidade está convivendo com a fama Tá bem? Tudo bem, graças a Deus Vamos entrar pra dentro? Vamos, bora! Manoelzinho, você mora aqui com a sua família Uma linda família Mas não é aqui que você grava os teus filmes, não é isso? Não Eu gravo assim nas roças aí Tá aí por perto mesmo, uns 20 quilômetros, né? E aí, como é que vocês vão pra lá? A gente vai a pé Agora que, de um tempo pra cá Que eu tô tendo aí um apoio assim da prefeitura, né? Estou arranjando um ônibus pra levar a gente Me conta uma coisa Você já tá dando autógrafo aí pela cidade? Menino, não tô podendo nem andar na rua De tanto autógrafo e fotografia que eles estão tirando comigo É bom ser famoso, ser reconhecido nas ruas? Bom, bom é sim Bom ser famoso é Só que, porém, que ser famoso não é ter uma prata no bolso Você virou famoso, mas continua duro, é isso? Continua do mesmo jeito que eu era O bom é ter fama com bolso cheio, né? É, o bom é ter fama e alguns trocados, né? Ser famoso e continuando sempre no arroz com feijão puro Não dá Não dá Agora me diga uma coisa Você disse que não é aqui que você grava Aqui é só tua casa É 20 quilômetros daqui Vamos te acompanhar pra gente ver um filme lá no local da gravação? Vamos! E lá vai Manuelzinho e Zezé, sua assistente de direção e cinegrafista, pra mais um dia de gravação Como é que é filmar os filmes de Manuelzinho? É mais barato A gente tem que se concentrar muito pra não tá rindo na hora que tá filmando Porque tem muitas cenas que dá graça Eu tenho que me controlar pra não soltar risos pra sair fundo, né? Qual que você lembra uma cena engraçada? É de uma cena que tem no celular, que ele deixa cair na ponte, né? Do filme que foi feito Os atores são voluntários Lavradores, pedreiros e donas de casa Que enfrentam uma longa estrada de terra até o estrelato Como é que você se sente sendo ator do filme do Manuelzinho? Ah, me sinto à vontade, feliz Eu gosto de fazer, é meu trabalho, eu vou gostar sempre O ônibus é cedido pela prefeitura, que também banca os filmes O orçamento não ultrapassa os 500 reais E agora, local da gravação Os atores não têm script O diretor passa a fala de cada um O preto, que é o Jurandir Vai chegar aqui e vai falar com o senhor Eu disse, olha, eu vim receber uma dívida que o senhor me deve há mais de 10 anos Vim receber mandado do meu patrão O senhor vai responder assim, olha, eu não tenho um dinheiro, não tenho um centavo pra pagar ele hoje Eu preciso menos de 30 dias pra poder arrumar esse dinheiro pra ele Eles vão responder, se o senhor não pagou com 10 anos, com 30 dias que você vai pagar Vou acabar com a sua raça e mata todo mundo, entendeu? Aí dentro do bolso do senhor vai estar um bilhete escrito quem matou o senhor Qual que é a história do filme A Vingança de Lorena? A história do filme é que o meu pai deve uma dívida há mais de 10 anos, nunca pôde pagar Aí o chefe manda os capangas receber essa dívida hoje de qualquer maneira Você é o protagonista do filme? É, eu sou o protagonista Diretor? Diretor, ator, tudo Tudo, tudo ensaiado, cena 1, filme A Vingança de Lorena 2 Câmera, luzes Gravando Ó meus capangas, eu mandei chamar vocês aqui Que é pra vocês irem na casa do quadro de Lorena Pra receber uma dívida que ele me deve Ele me deve 50 mil reais, já tem mais de 10 anos Que tá me enrolando Ou vocês recebem o dinheiro dele Ou pagam Mata tudo Acaba com tudo, acaba com a família todinha geral Porque ele tá me enrolando faz tempo E essa missão eu quero que vocês resolvam pra mim agora Combinado? Combinado Então vamos fazer Matéria, peraí, ainda faltou balada É daqui desse gravadorzinho que sai a trilha sonora de todo o filme? De todo o filme, do acafita que sai a trilha sonora Ó os tiros Os tiros do revólver saem daí Sai daqui O que que tem mais aí de trilha sonora? Ah, tem música, outras músicas de filme mesmo, né? Cena 2, morte da família Como eles não pagam a mesa, fogo neles Corro! Corro! Não, parece que ela trouxe pegadinha, né? Vai, tá bom Diretor, valeu a cena Tá bom, valeu, valeu, valeu Valeu a cena Próxima cena E o diretor Manoelzinho Vira ator Não! Minha moça, senhora, mataram toda a minha família Quem fez isso? Não sei, não sei o que fez Aqui tem um papel, aqui, ó Papai! 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 Não! Não! Não dá pra acreditar O que que tá escrito aí? Tá escrito assim Que... Capanga do Jurandir Ainda deixa um recado Que ainda Quer tocar direto comigo Deixa que eu vou mostrar ele Não! Não, você não pode não Eles são muitos Eu vou te matar Não, eu vou Não vai não! Não, por favor, não vai não! Acabaram com a minha família Não vai não! Não vai não! Não, eu vou Eu vou atrás Cena final A vingança De Lorena Poxa, o que você fez com meus capanga? Ô, rapaz Vamos tapar nós dois? Agora! Vou pegar o Manoelzinho Aê! Acabei com esses miseráveis É isso que eu queria Agora a alma do meu pai pode descansar em paz Acabei com esses canalhas Você assiste sempre os filmes dele? Assisto todos O meu sonho é ter participado do sonho do Manoelzinho Já fiz o Roelho Rico e o Pobre Adorei demais Manuel, como é que surgiu a sua paixão pelo cinema? A paixão pelo cinema Porque deu da década de 70 Eu já trabalhei com cinema em Montenópolis Fazendo filme Quer dizer, fazendo Não assistindo filme E ajudando, né? Passar filme no cinema Fazia muito tempo que você não ia ao cinema? Já fazia, fazia 27 anos Que eu não ia ao cinema Eu peguei ao cinema uns tempos pra cá Porque as emissoras me levam ao cinema há pouco tempo, né? E o Oscar, você assistiu? Assistir Quer dizer, o Oscar? Não, o Oscar eu não assisti, não Não assistiu? Mas você sabe quem ganhou o melhor filme? Melhor diretor? É, eu já vi comentando Quem ganhou o Oscar foi o Senhor dos Anéis, né? Qual que é o teu grande sonho? Ah, o grande sonho meu é continuar com essa carreira Carreira de artista De fazer filme, né? E pedindo aí apoio dos amigos, né? Do... Do... Aquilo que pode me patrocinar Você sonha em ir pra Hollywood? Ah, é um sonho muito grande Mas eu não chego em ir lá, não Agora o diretor, ator e sonoplasta Vira editor E na falta de um videocassete Os cortes são feitos de uma câmera pra outra Adianta com essa cena E eu não quero Essa parte eu quero Filme rodado e editado É hora da divulgação A Secretaria Municipal de Educação Através do seu Departamento de Cultura Informa Hoje tem cinema na quadra Você é nosso convidado a assistir hoje Às 16 horas O filme A Vingança de Loreno 2 Hoje, Mantenópolis está em festa A cidade praticamente para Pra assistir aqui no Ginásio Municipal de Esportes A estreia do filme Do famoso cineasta local Manuelzinho Todos aqui já sabem Que os próximos momentos Vão ser de muita ação E diversão Play Manoelzinho Manoelzinho, como é que você se sente Recebendo todos esses aplausos No final de cada filme seu? Ah, eu sinto todo emocionado, né? De... do povo Sempre tá aí me aplaudindo Alegre comigo aí Você sonha em ir pra Hollywood? Ai, é um sonho muito grande Mas eu não chego em ir lá, não Essa figura simpática Humilde É o Manoelzinho Diz uma coisa As roupas Como é que você faz pra arrumar roupa polêmico? Fala no microfone, Manoelzinho Não, as roupas são originais Que a gente já usa mesmo Só eu que costumo se trocar Botar um paletóxido mais velho, né? Sim Pra poder mudar de figura um pouco Quanto tempo você leva pra fazer um filme? Ah, eu levo só três dias Quatro dias É o máximo Já faz um filme? É E quanto tempo dura cada filme? Ah, ele depois dele pronto Ele dura duas horas Duas horas e meia Mais ou menos Puxa vida E durante as filmagens Assim tem intervalo Pro pessoal comer Beber água O que vocês servem? Não tem nada disso Porque tem filme que a gente faz Todo mundo passa Fica até com fome o dia inteiro Não tem nada? Tem nada pra comer, não Bom, aí Quando alguém quer Você tá lá no meio do mato Quer ir no banheiro A pessoa vai onde? Ah, não Ali eles vão pro mato mesmo A gente já tá gravando Lá no meio das montanhas Você faz cena assim De amor, de beijo também? Já fiz o amor proibido Que foi um grande sucesso Lá na minha cidade Deixa eu ver um filme Um pedacinho de um filme Perseguição de Lorena Como é que é? Deixa eu ver Esse qual é? Fala aí Esse é o rico e o pobre O rico e o pobre? Nossa senhora A gente chegou na roça E não sai comer Até agora Boa hora Essa é a vida de pobre Quem quiser colaborar com o serviço do Manualzinho Pode fazer a sua doação Na Caixa Econômica Federal Agência 0719 Conta 010-08-167-9 Em nome de Elinaldo Alves Moreira da Silva Nossa senhora E largou aqui Olha que mulher Mais desmazelada Largo aqui um puro farelo Já foi pra nós comer E eu chegando Pouco descansado Na rua Pouco descansado Na roça E Chegando bem com o metroto O puro farelo Bom, ela fez isso aqui Pra cá Manolzinho, eu queria dizer pra você Que Você realmente É um exemplo Sabia? Pela sua força de vontade Pelo carinho que você tem Por isso que a gente quis trazer E te homenagear hoje Aqui em nosso programa E divulgando aí A sua caixa postal A pessoa pode ajudar você Com fitas, não é? Com câmeras É Que o coração deixe sentir Pra mim Qualquer coisinha que eles Doar pra mim É bem-vindo Muito legal Olha Foi um prazer te conhecer, viu? Grande abraço Obrigado por ter vindo Quer falar alguma coisa Pra o pessoal da sua cidade? Quer? É, eu queria aí Mandar um alô E um abraço, né? Pra todo o povo De Santa Luzia São Geraldo São José E também pra toda a população De Mantenópolis E isso aqui, o que que é? Que está aí sempre Me aplaudindo Deixa eu ver Cartinha Ah, isso aí é um pessoal Lá do cantinho Da roça Que mandou O que que é isso aqui? Ah, biscoitinho Biscoitinho de maracujá Tocinho Você que trouxe? Você que trouxe? Não, isso é minha companheira Que trouxe A Ana Não foi você Foi sua companheira É, minha companheira Você está acompanhado Há quantos anos? Que ela acompanha? É, você está com ela Há quanto tempo? Não, ela pegou Minha companheira Há uns tempos pra cá Você tem quantos filhos? Tenho 22 Filho, meu filho Eu falei filho Ah, filho não Filho é só dois Ah Caramba É um menino e um menino Mas só dois? Há quanto tempo você está casado? Ah, já tenho uns 15 anos 15 anos? Aham E não quis mais filho por quê? Ah, não quis Porque por enquanto, né Deixar a vida melhorar mais E agora Quando você faz filmes assim Que tem muita mulherada perto Tem que dar uns beijos, tá A tua mulher não reclama, não? Ah, nesse dia Ela não vai, não Ah Você se inspirou em quem? Assim, um artista? Um... Em quem você se inspirou assim Pra você fazer esses filmes assim? Eu não sei, rapaz Eu não... Eu assisti filme demais Então a gente... Pra dizer a verdade O meu filme é assim Eu não gosto nem de colar a cena Que o outro já fez Tudo diferente É tudo original É tudo original Muito bem Palmas para a Marlauzinha Muito obrigado Obrigado, Lu Bom, nós vamos pro intervalo Já já nós estamos de volta Com o nosso número legal O cineasta Marlauzinho Moreno Que estará aqui falando Que estará aqui falando Da sua experiência Dessa viagem E estaremos gostando também A reportagem Podem ver todos Já está aqui em frente O nosso palanque E nós convidamos Aquele tiqueira Dar a ele Aquele abraço Está no momento Daqui a pouco Ele estará dando O depoimento dele Aqui no palanque Com relação a esta viagem A sua expectativa Na sua vida artística Ele estará falando Aqui no palanque Nós estamos felizes Com a chegada Do nosso cineasta Marlauzinho Moreno Que acaba de chegar Aqui em frente ao palanque E está sendo Cumprimentado Pelos nossos amigos E nós vamos Dizer a todos vocês Que nós vamos passar A entrevista dele ontem Tudo bom E ouviremos O depoimento dele E lá em após Estaremos então Será uma coisa rápida Hoje é só Temos dizer para ele Boa noite Boas vidas E pedimos Apenas vocês Que aplaudam Por favor, Manuel Venha até o seu público Para que todos passam Nós tivemos dificuldade Na escola Que não pode liberar Os alunos Desta noite Mas a todos vocês Que estão aqui Nesta praça Nós queremos dizer Muito obrigado E o Manuel Falará a vocês Nós vamos assistir A entrevista do Manuel E depois ele estará Dando o depoimento dele Aqui na praça A respeito Desta viagem Portanto Nós vamos colocar No início E soltarmos então A A entrevista Do Manuel Nós vamos assistir Esse instante Estaremos comunicando A todo o público Com o seu próximo compromisso E estaremos também Falando de outros apoios Que estão surgindo Nesse momento Para que ele possa Produzir A sua arte A sua cultura Então vamos assistir A entrevista Do Manuel Moreira Que foi cedida Ao S&P ontem No programa Do Google Liberado O programa Domingo Legal Vamos então assistir A entrevista Completa Do Manuel Ontem Em São Paulo Que eu sou o que? Vai lá Vai lá Doeira 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 Então amigos Em todo o Brasil Ao vivo Está começando Mais um Domingo A história do Manuelzinho Que é uma história Muito legal Com várias Tudo fazendo Tirem aqui Mas já já Estou fazendo Tirem aqui Tirem E vinte No tirem Sete e vinte Amanhã tem que estrear No geral Outra No pé Muito bem da noite Em nove a noite Viu? Deixa eu agora Falar de um assunto Muito interessante Que você vai ver amanhã No programa SBT Rural É sobre Como ganhar dinheiro Vendendo beleza Em algumas regiões do país Os produtores Descobriram Que as borboletas Com as suas fantásticas Combinações de cores Dezenhos Podem ser uma ótima Fonte de renda Os insetos São vendidos Para borboletários Do Brasil E também do exterior Onde os turistas Pagam ingresso Para entrar Nos Estados Unidos Virou moda Suntão Aborboletas Nas festas De aniversário E também De casamento Como um sinal de paz Em Santa Catarina O artesanato Feito com as asas Do inseto Faz sucesso Há mais de cem anos O escritório Rural Vai mostrar Como fazer Uma criação De borboletas Em cativão Uma atividade nova Mantenópolis No Espírito Santo Vou mostrar isso O diretor Marozinho Vem cá Marozinho Conta pra gente Que história É essa Marozinho Qual o microfone Mas quanto tempo Você faz estilo Já deve fazer uns Dezessete anos Mais ou menos Mas o que você gosta De fazer mais Você gosta mais De ser um ator Ou você gosta mais De dirigir Eu gosto de tudo De ser um ator E também Dirigir uns filmes Ficou muito Aborrecido Porque não Tinha vaga Para isso Não tinha vaga Não tinha vaga E quem participa Dos teus filmes Quem é que participa Me fala uma coisa Quantas pessoas Tem na tua equipe De cinema Bom Cada filme Que eu faço Lá Atua com Cinquenta Sessenta Atores Mais ou menos Puxa E você já ganhou dinheiro Teve lucro Com esses filmes Tive nada Não E onde é que passam Seus filmes Passam por entrada E ali Dá para a gente tirar Uma coisa Os teus filmes A maioria São de bang bang Por que você gosta Tanto de filme De bang bang Porque Antigamente Eu trabalhei Mexendo com cinema Então a gente Eu gostava Muito Daqueles faroeste Que passavam Lá Que já rodavam Também era Preço e branco Então a gente foi Nas horas vagas Manuelzinho Como é chamado Troca o cal Por uma câmera Arga massa Por um gravador E todas as suas Ferramentas de trabalho Com ideias Originais Criativas Manuelzinho Simplesmente Vira Cineasta Curitulo 22 filmes Rodados Manuelzinho Virou celebridade Na pequena cidade Ode Mori Mantemópolis A 230 quilômetros De Vitória No Espírito Santo Ele vive Nesta casinha Num lugar Completamente isolado Com sua mulher E seus dois filhos Hoje nós vamos ver Como o artista famoso Da cidade Está convivendo Com a fama Tudo bem Graças a Deus Vamos entrar pra ver Vamos Bora Manuelzinho Você mora aqui Com a sua família Uma linda família Mas não é aqui Que você grava Os seus filmes Não é isso? Não Eu gravo Nas rochas Por perto Uns 20 quilômetros E aí Como é que vocês vão Pra lá? A gente vai a pé Agora que Vamos certo pra cá Que eu estou tendo Um apoio Assim da prefeitura Estão arranjando Um ônibus Pra levar a gente E conta uma coisa Você já está dando Autógrafo Aí pela cidade? Menino Não estou podendo Nem andar na rua De tanto autógrafo E fotografia Que eles estão Tirando comigo É bom ser famoso Serem conhecido Nas ruas Bom Bom é Bom ser famoso É Só que eu falo É que Ser famoso Aí tem uma prata No bolso Você virou Virou famoso Mas continua dura Isso? Continuou Do mesmo jeito Que eu era O bom ter fama Com bolso cheio É o bom ter fama E alguns trocados Né Ser famoso E continuando Sempre no arroz Com feijão puro Não dá Não dá Agora me diga uma coisa Você disse que não é aqui Que você grava aqui É só tua casa É 20 quilômetros daqui Vamos te acompanhar Pra gente ver um filme Lá No local da gravação? Vamos E lá vai 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 Para mais um dia De gravação Como é que é Filmar os filmes De Manelzinho? É mais barato Aí tem que se concentrar Muito Pra não estar rindo Na hora que está filmando Porque tem muitas coisas Que não se dá graça Eu tenho que me controlar Pra não soltar isso Pra sair filmando Qual que você lembra De uma cena engraçada? É, dá uma cena Que tem o celular Que deixa cair na ponte Né? No filme que foi feito Os atores São voluntários O abraço Até o estrelato Como é que você se sente Sendo ator Do filme do Manelzinho? Ah, me sinto à vontade Feliz Eu gosto de fazer É meu trabalho Eu vou gostar sempre O ônibus é cedido Pela prefeitura Que também levanta os filmes O orçamento Não ultrapassa os 500 reais E agora O local da gravação Os atores não têm script O diretor Passa a fala de cada um O preto Que é o jurandico Vai chegar aqui Vai falar com o senhor Assim Olha Eu vi receber uma dívida Que o senhor me deve Há mais de 10 anos De receber uma dada Do meu patrão O senhor vai responder Assim Olha Eu não tenho um dinheiro Não tenho um centavo Para pagar ele hoje Eu preciso mesmo De 30 dias Para poder Rolver esse dinheiro Para ele Eles vão responder Se o senhor não pagou Com 10 anos Com a trindade Que você vai pagar Vou acabar com a sua raça Que mata todo mundo Entendeu? Aí dentro do bolso do senhor Vai estar um bilhete Escrito Quem matou o senhor Qual que é a história do filme A Vingança de Orelha? A história do filme é É que o meu pai Deve uma dívida Há mais de 10 anos Nunca pôde pagar Aí o chefe Manda os capangas Receber essa dida Hoje De qualquer maneira Você é o protagonista do filme? É Eu sou Protagonista Diretor Diretor Ator Tudo Tudo Ensaiado Cena 1 Filme A Vingança de Loreno 2 Câmera Luzes Gravando Olá Eu mandei Para vocês Aqui Para vocês Ir na casa Do Flávio Loreno Para receber uma ajuda Que ele deve Ele der 50 mil reais Ele tem mais de 10 anos Que está me rodando Ou vocês Recebem o dinheiro dele Ou pagam Mata tudo Capa com tudo Capa com a família Todinha em geral Porque ele está me rodando Faz tempo E essa missão Quero ser resolvo Para mim Agora Combinado? Combinado Então vamos fazendo Batera Espera aí Eu falo Balada É daqui Desse gravadorzinho Que sai a trilha sonora De todo o filme De todo o filme Do a capeta Que sai a trilha sonora Ó Os tiros Os tiros Dos revolvers Saem daí É daqui O que tem mais De trilha sonora Ah senhor Tem música Tem música Outras músicas De filme mesmo Cena 2 Morte da família Como eles não param Da minha fogo Nem Olha Valeu a filha Valeu a filha Próxima cena E o diretor Manoelzinho Vira ator Não Minha morte Você matou Minha família Quem fez isso? Não sei Não sei Aqui tem um pandéu Não sei Papai 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 Não 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 dá pra acreditar O que que tá escrito aí? Tá escrito assim Que a panta do juradi É que eu deixo um recado Que ainda Quer tocar direto com o amigo Deixa que eu vou mostrar ele Não 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 Você não pode não Eles são muitos Eles vão se matar Não Eu vou Não vai não Não Me cavar Me cavar Me cavar Quando vai Não vai não Não Eu vou Cena final A vingança De Lorela Poxa Você sente meus capangas? Poxa Papai Vamos Capangas Agora Aê 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 Acabem com esses miseráveis É isso que eu queria Agora A aula do meu pai Pode me dizer Eu sei mais Acabem com esses canada Você assiste sempre Filmes, né? Acertando